A produção de milho no município de Nobres é em grande volume e em alta qualidade. Não é à toa que o município de Nobres realiza um dos maiores eventos da região. A segunda festa do milho pretende reunir centenas de pessoas com uma vasta programação cultural e também de culinária. O sertanejo festeja a grande festa do milho. Isso garantiu sucesso para a segunda edição da festa do milho em Bom Jardim, que já é considerada uma tradição. A festa foi um sucesso absoluto em público, com 19 mil pessoas durante os três dias de evento. Os idealizadores e organizadores falaram sobre a alegria, o desafio para desempenhar o evento e agradeceram todo o apoio recebido por parte do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eu sei o quanto o homem é preocupado com o fortalecimento da agricultura familiar do Estado de Mato Grosso. E queira sim, queira não, além dele estar incentivando a agricultura familiar do município de Nobres, em especial de Bom Jardim, ele também está fomentando o turismo. Nós queremos agradecer ao deputado Botelho, ele nos ajudou bastante. Vou falar assim, né, se não fosse ele, a festa não aconteceria. Com a ajuda dos nossos colaboradores, né, do deputado Botelho, que foi uma pessoa essencial nesse projeto, da Prefeitura de Nobres. Graças à população de Nobres e aos organizadores da festa, parabéns a todos vocês, parabéns a todos os nobreses, que o Nobres merece. A gente agradece muito aí ao empenho também do deputado Botelho, né, que é um padrinho daqui de Nobres, né, que está sempre conosco aqui. Falamos à comissão organizadora, né, o seu Roque, o presidente desta comissão, né, e dizer que nós, nobreses, estamos muito felizes por esta festa. É a segunda edição, com certeza, a gente está muito feliz, como está acontecendo, a todos aqueles parceiros que acreditaram na gente, que acreditam ainda na gente, a gente poder fazer uma festa para a comunidade, os turistas e todos nós. É um evento que ajuda muito o nosso município e é um local de turismo aqui em Bom Jardim, é o segundo festival do milho aqui. Planejamos com antecedência já, junto aos organizadores, né, o policiamento dessa festa e hoje contamos com 27 policiais e uma esquadra de cavalaria para servir a população. Já no sábado, continuou em grande estilo e uma estrutura que não deixou nada a desejar. Pela segunda vez, né, a primeira vez a gente veio, a segunda vez agora a gente já está morando definitivo. Aí, aqui nós apresentamos a cultura, a espiga, já vai vir a Emília também, né, e aí, é isso aí mesmo. Alegria ao público, né, principalmente as crianças que gostam bastante da personagem, né, e que venha mais, né, festa por aí para a gente estar aqui. Teve a escolha da rainha e princesa, uma ação coordenada pelo apresentador do programa Variedades, João Oliveira. Mas a festa é muito boa, parabéns aí a todos da Bom Jardim Eventos, o Rock, o Dona Soelinho, o Clóvis e o Vicente. É uma festa que já é tradição aqui, a festa do Minas, tem certeza que vai continuar sendo um sucesso. E graças ao deputado Eduardo Botelho, meu amigo, que está prestigiando, ajudou no evento, está ajudando no evento. Então, botei um grande abraço para você, parabéns para você estar marcando presença também aqui em Bom Jardim. Entre as nove candidatas, foram escolhidas ao Poço de Rainha, Ana Beatriz, e para a princesa, a jovem Esther Lara. A musicalidade ficou por conta do cantor Mateuzinho, que colocou a todos para dançar na maior animação. Música 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 Música